Quando deu... Mamãe, escolha a coxuou assim. Tá. Mamãe, eu vou tentar parar lá. Vai ficar o quê? É mamãe. Olha só, peraí. Uau uau. Põe aí o gorrinho, vai. Uau uau. Tá, vamos colocar pra gente ir embora, tá? Uau uau, mamãe. É, olá bonito, né, neném? Aqui, aqui. Uau uau. Agora a gente vai lá na titia, tá bom? Mãe, mamãe, mamãe Cadê a sua bala? Tá boa E o carrinho? Tá boa Você não quer pão? Quer pãozinho com manteiga, não? Pão de queijo? Pão de queijo Pão de queijo Você quer pãozinho de queijo? Vamos beber mamãe que gostoso A mamãe vai dar pão de queijo Fogo, mamãe Fogo, é Fogo 2 Fogo 2, mamãe Cadê a mamãe, Lini? Foi trabalhar Aonde? Foi trabalhar Onde? Foi trabalhar Aonde a mamãe foi trabalhar? Foi trabalhar também Foi trabalhar Foi trabalhar Você quer trabalhar com a mamãe? Uhum Foi agora E se for trabalhar com a mamãe? O quietinho não trabalha não, filho O quietinho é preguiçoso Ele dorme Ele dorme Ele dorme Vamos lá então, titia? Não Tchau